Oi, baby! Tudo bom com vocês? Eu sou a Tati Ferreira e esse aqui é o meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem Doritos. Isso mesmo, Doritos caseiro. Eu sou aquela fanática por Doritos. Se você também é fanática por Doritos, comenta aí embaixo pra poder eu saber. Eu adoro Doritos. Eu sempre que eu vou no mercado, eu já compro Doritos, trago pra casa, porque eu realmente gosto muito. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, eu deixo o like pra poder ajudar, pra poder o vídeo ser recomendado e subir, até porque o YouTube só entrega pra quem tá deixando um like aí embaixo. Então já deixa esse like aí embaixo, segue nas redes sociais. E sem muitas delongas, vamos embora fazer esse Doritos, que eu tô louca pra poder mostrar pra vocês. E eu vou falar antes aqui, gente, que ele não vai ficar idêntico ao Doritos, tá? Ele não vai ficar idêntico, até porque eu não sei nem como é que faz Doritos de verdade. Mas vai ficar bem parecido com o gosto e a consistência bem parecida com Doritos. E é bem gostosinho, acho que você pode fazer na sua casa. É super prático e super fácil. Qualquer coisa você pede ajuda a algum responsável, se você for menor de idade, enfim. Vamos embora fazer esse Doritos, que eu acho que vai ficar muito bom. Você vai precisar de massa de pastel, tá? Da sua preferência, qualquer massa de pastel. Você vai precisar também de colorau, que é esse pozinho aqui, tá vendo? Pra poder dar a cor e um gosto. Você pode usar um sachê desse daqui. No meu caso, eu peguei do miojo que tinha aqui na minha casa. Mas você pode ter aí, sazon, sei lá. Se você quiser, tá? Pra dar um gostinho no seu salgadinho. E você vai precisar também de óleo. Um pouquinho pra poder você fazer uma coisa na massa, que eu vou explicar mais pra frente. E depois pra você fritar o seu salgadinho. Bom, gente, aqui eu peguei um potinho, uma colher. Peguei aqui, ó. Os dois ingredientes que a gente vai dar uma misturada agora. No caso, a gente vai pegar aqui o que eu falei pra vocês com o meu de miojo, ó. Esse aqui é de calabresa, tá? Eu vou adicionar tudo aqui dentro. Agora a gente vai adicionar um pouquinho do colorau. Ficou mais ou menos nessa quantidade aqui. Você vai dar uma misturada, tá? E agora a gente vai acrescentar o sal. Ó, uma picadinha de sal. Pra dar uma ajuda na nossa mistura. Acrescitei só mais um pouquinho de colorau, que eu achei que tinha pouco aqui. E pronto, gente. Essa aqui é a base da nossa mistura pra começar a fazer o nosso dorinho. Então, gente, aqui já tá a massa do pastel. Peguei uma fata. Cuidado pra não se cortar. Agora você vai fazer aqui uma cruz, tá? Ó. Só você pegar, cortar a massa. Assim. E depois você cortar a massa assim. Tá bom. Fez a cruz. Vai fazer isso em todos. E você vai tirar o plástico. E cada um não esquece que minha mãe tá ali apavorada, achando que vocês vão esquecer de tirar o plástico. Ó. Ficou vários triângulozinhos. Claro que fica de diferentes tamanhos. Até mesmo o Doritos não é de um tamanho só. E pronto, gente. Você vai fazer com toda a sua massa de pastel ou da quantidade que você quiser fazer. Agora a gente vai pra melhor parte. Que eu acho que é uma parte muito legal de se fazer. E a parte que vai dar o tchan no seu Doritos. Bom, gente. Tô aqui com o pincel. Óleo, tá? Que eu falei que a gente ia usar. E aqui tá a nossa misturinha. Vamos lá. A gente vai pegar o pincel. Se não tiver pincel, você pode passar com uma colher. Pegar o colher sujo aqui. Ah, assim. Seu preferência. Pega o pincelzinho aqui, tá? Não encharca tanto. A gente vai passar. Vai dar umas pinceladas aqui. Na nossa massa. Pincelou. Vamos pincelar em todas. Bom. Pincelei toda a minha massa. E agora a gente vai vir jogar um pouquinho da nossa mistura. Vou salpicar um pouquinho da nossa mistura. Minha mão está limpa. Já lavei. E a gente vai salpicar com a mão mesmo ali em cima, tá? Pra poder não ficar aquela coisa duvidadona. A gente vai salpicar. Assim por cima. Ó. A gente vai penetrar. Vamos salpicar tudo. Salpicando, salpicando. Vamos jogar em tudo. A gente virou. Vai virar aqui, ó. Tá? Vamos salpicar agora. Vamos passar o óleo, na verdade, do outro lado. E a gente vai salpicar do lado contrário também, né? Porque a gente quer que fique os dois lados iguais. Vem de novo aqui. Salpicando. E, gente, o óleo é pra poder grudar essa mistura que a gente fez, tá? É simplesmente pra poder grudar a mistura. Então a gente vai passar. Ó. Pra grudar essa nossa mistura. A gente vai pegar esse nosso Doritos. Ó, pode ver os dois lados, né? Da massa. Então, já com tempero. E a gente vai fritar. Já tem gente que leva ao fogo. Mas, no meu caso aqui, eu vou fritar. Porque não somos fitness, né? Então a gente vai lá fritar a nossa massa. Bom, gente. Esse aqui é o nosso nacho, né? Ele é bem parecido, assim, no sabor e consistência também. Cor com Doritos. Eu vou agora provar. Pra ver. Vou ter um ketchup aqui. Porque eu adoro ketchup com tudo. Crocante. Que nem Doritos. Nossa. Nossa, muito bom. Bem, filho. Eu não consigo parar de comer. Muito bom. Se você gostou dessa receita, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra poder sempre receber a notificação dos vídeos novos. Me segue nas redes sociais. E faça essa receita. E me marque lá no Instagram, tá? Meu Instagram. Esse tá aparecendo aí embaixo. Faz e me marca lá. E deixa nos comentários se você também já fez. Ou se você pretende fazer. Se ficou bom. Se ficou ruim. Enfim. Comenta aí. Que eu vou continuar comendo aqui, ó. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.